O Polícia Militar descobre mais uma desmontadora de carros. Os PM chegaram ao endereço a partir de uma denúncia anônima. Bateu o telefonema na base e dava conta exatamente de uma movimentação estranha nesse galpão. E olha só o flagrante, um caminhão já estava sendo desmontado e até um trator. Também no local foi apreendida uma empilhadeira e peças de muitos carros. O prédio no Distrito Industrial de Jundiaí era monitorado pelos criminosos. Tinha sistema, olha lá, tinha sistema de contra-espionagem. Não é exagero dizer isso, não é? Se aquele equipamento com anteninhas que nós mostramos ali serve para cortar o sinal de rastreadores, é contra-espionagem ou não é? É meio 007 o negócio, é ou não é? Olha lá, várias câmeras de monitoramento que faziam ali toda a varredura do entorno, inclusive, para evitar, né, de repente o flagrante da polícia. E o chamado capetinha, que corta o sinal, rastreador via satélite, identificador de localização de carro. Agora o que impressionou os policiais? Olha só a carreta, carreta quase zerada, hein? Um toco desse aí vale o quê? Meio milhão, mais ou menos? Mais, né? Mais, mais de meio milhão. Tinha uma empilhadeira ali que servia também para ajudar a retirada de peças mais pesadas. Muitos itens foram encontrados, carenagem, cárter, motor, transmissão, tinha muita coisa lá e agora a polícia dá um andamento nas investigações.